Meu amorzinho está feliz E a todo mundo ela diz Que a aliança que eu lhe dei É prova de amor Mas ela não sabe quem sou eu E há quantas dei meu coração E a aliança que eu lhe dei Só fica um mês em sua mão Depois que mil beijinhos ela me der Depois que mil carinhos ela fizer Devolve a aliança pra minha mão E vou machucar outro coração Meu bem, desculpe a comparação que eu vou fazer Você vai ficar muito zangada Mas eu vou dizer Você não é doce de coco Mas enjoei de você Você não é doce de coco Mas enjoei de você É triste eu ter que confessar que o meu amor morreu Meus olhos já nem conseguem mais citar os olhos seus Você não é doce de coco Mas eu adoro você Você não é doce de coco Mas eu adoro você No amor existem tantas coisas Que não tem explicação Quem ouvir a minha história, sei que me dará razão Porque os brotos do meu bairro quando eu passo me chamam de pão As mais lindas garotas da cidade querem meu coração Mas por ironia do destino fui me apaixonar Por um brotinho bem magrinho, um canudinho, é que eu fui gamar Por um brotinho bem magrinho, um canudinho, é que eu fui gamar Vou sair correndo sem parar Vou levar comigo meu amor Não vou mais deixar você chorar Se a felicidade eu encontrar Vou entrar bem alto meu amor Pela vida inteira então vou cantar Quero ver o mundo inteiro cantar Vou levar comigo meu amor Vou sair correndo sem parar Não vou mais deixar você chorar Vou levar comigo meu amor Vou gritar bem alto meu amor Se a felicidade eu encontrar Quero ver o mundo inteiro cantar Pela vida inteira então vou cantar La 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 Obrigado.